Uma pessoa muito alegre, bem extrovertida. Como eu sou maquiadora, eu trabalho muito tempo em pé, mas o tempo passa tão rápido que eu não consigo nem me cansar. Para mim é um prazer enorme, eu fico muito satisfeita, lisonjeada, principalmente quando o cliente chega assim, ai! É porque assim, a produção a gente maquia e depois vira a cadeira, faz aquele impacto. Ah, eu amei, então isso é muito gratificante. As mulheres são impecáveis em tudo que elas fazem. Toma conta de casa, toma conta de filho, faz maquiagem, trabalha. Aquela correria toda e dá conta de tudo. Então assim, é uma realização plena que eu tenho em ser mulher. Principalmente trabalhando na minha área, aquela área de beleza, que as pessoas chegam, às vezes com a autoestima embaixo, aí faz o cabelo, faz a maquiagem. Realmente vale a pena.